Quem matou minha irmã? A bruxa malvada do leste. Não, não, foi um acidente. Eu não queria matá-la. Foi você que a matou. Mas eu não quis, eu não tive a intenção de matá-la. Você é uma bruxa. Mas eu não sou uma bruxa. Os sapatos de rubi. São meus agora. Eu devolvo os sapatos de rubi. Ou pode ser esta Melissa Zig Zag Brilhosa também. Mas eu não posso lhe devolver esses sapatos. Sem eles eu não consigo voltar para o Kansas. Fique fora do meu caminho. Que eu vou pegar os sapatos de rubi novamente. Não fique no meu caminho. Eu vou usar panqueque. Panqueque verde. Eu vou passar primeiro um creme. Um creme qualquer. Esse daqui é o da Active. E eu vou passar... E vou... Hoje está demais. Não está saindo nada. Eu vou usar a massinha Slug de novo. Que é essa massinha que vocês estão me perguntando. Essa massinha se chama Slug. Ela vende tanto nesse potão quanto nesse potinho. Eu uso esse potinho. Eu comprei esse primeiro. Usei e guardei para poder mexer a massa. Porque você precisa mexer a massa antes de usar. Eu tiro um pouquinho assim. Para não ressecar a massa. Põe aqui dentro. E mexo. Tá? Eu não tenho patrocínio dela não. Mas é que vocês estão me perguntando tanto dessa massinha. Ela... Essa massinha você encontra na Ladeira Porto Geral. Tem em loja de fantasia. Você encontra... Tem em vários lugares. Mas eles têm um site também que vende. Eles vendem direto, tá? Aí eu vou deixar aqui no box de informações o contato do fornecedor. Eles são super atenciosos. Fica boa se você passa látex por cima dela. Porque quando você passa a massinha só. Eles falam que é opcional de passar o látex. Se você só passa só ela... Com o tempo... Ela começa a craquelar. Sabe? Rachar, assim. Como eu fiz o vídeo do homem de lata... Eu não passei látex. Tá? Porque eu tinha feito três seguidas. Eu estava super cansada. Vocês perguntam também se demora pra fazer maquiagem. Demora. Umas duas horas, mais ou menos. Um look... Sabe? Eu fiz três. Estava super empolgada. E acabei fazendo três no domingo. Hoje é quarta-feira. Estou fazendo o da bruxa. Então... É... Como eu faço só o look e tiro logo em seguida... É... Então eu não achei necessidade de passar o látex e tal. Só que se você for numa festa fantasia e tal... Você vai ficar mais tempo. Você precisa passar ela e precisa passar o látex por cima. Essa é a que eu sugiro. Fica dura? Não. Ela não fica dura. Ela fica sequinha por fora. Se você passa o látex. E dentro ela fica molinha. Por quê? Pra acompanhar o seu movimento do seu rosto. Tá? Essa massa também pode ser usada em cima do cabelo. Tá? Ela não... Não tem problema nenhum. Ela... Quer casar comigo? Agora eu vou pegar uma plaquinha assim. Colocando um pouquinho em pouquinhos. E vou passar por cima disso tudo. Passa um pouquinho depois da massinha na sua pele. Pra... Ficar um acabamento melhor. Com a ajuda do secador, vou secar o látex. Bom, então vamos agora... É... Passar... Pancake verde. Esse é o da Felicitar. Que eu gosto bastante. Eu vou molhar aqui o... O pincel. Na água. Vou tirar o excesso. Uma toalha. Vou passar... E vou começar... A pintar. E vou passar isso por todo o meu rosto. A pintar. A pintar. A pintar. A pintar. Legenda Adriana Zanotto 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 Pegar um lápis preto qualquer Engrossar a sobrancelha aqui Passa lápis preto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Passar um iluminador É o pancake branco, não é iluminador não Mas tá funcionando como iluminador E é isso gente, a maquiagem tá pronta Agora vocês ficam com o look todo pronto Bom, eu estou aqui agora para revelar os segredos das peripécias Bom, a vassoura na verdade é um chapéu de mago que eu queria fazer algo do Harry Potter Essa peru que eu usei no Eduardo Mão dos Tesouro E eu fiquei assim, como eu sou bonita Olha quem tá aqui, branca de neve, você não faz parte deste desenho Gente, eu tô impressionada, olha que coisa horrível Ai, se meu namorado me ver Acho que vai perder o encanto Eu vou arrancar meus cabelos Bom, cabelo Cabeleira, cabeluda Descabelada A blusa cacharrel Ela tem umas, tipo umas ombreiras assim na roupa dela Meias Pintei as mãos de verdes E é isso gente Sem segredos Ah, vocês querem ver como eu tiro, né? Essa coisa, essa meleca Pois bem Eu mostrarei pra vocês Irem me despir De bruxa do oeste Maquiagem Vou tirar essa caca aqui Pra vocês verem Sai fácil Pronto Ó a meleca Tá vendo? Aqui dentro ela fica molhadinha ainda E aqui o látex protege a meleca O nariz Tá acabando a bateria Tá acabando a bateria Quando acabar, acabou Vai pros erros de gravação Olha que caca Agora eu vou tomar banho e dormir Porque ninguém merece dormir com bruxa Calma Estou derretendo Estou derretendo Estou derretendo Estou derretendo E aí Eu vou tomar banho e dormir com bruxa